Tablet, videogame, controle remoto, tudo ao alcance das mãos das crianças. O problema é que muitas delas passam horas em frente à telinha e esquecem das antigas brincadeiras. E essa mudança nos hábitos tem influenciado no desenvolvimento. Luan tem 11 anos e não dá trabalho para estudar. As notas escolares estão sempre acima da média. Mas na hora da diversão, chega a passar mais de duas horas em frente à TV brincando no videogame. Você passa quantas horas jogando? No máximo quatro, no máximo. Eu fico focado no jogo que eu acabo esquecendo as coisas do mundo. Os jogos e aplicativos virtuais também estão instalados no notebook, no tablet e no minigame portátil que Luan leva para a escola. A mãe tem feito de tudo para deixar o filho longe das telas. Ela já tentou inserir a prática de esporte na rotina de Luan, mas o garoto não se adaptou. E quando está no videogame, esquece até de se alimentar. Ele fica ali em outra dimensão, naquele mundo mesmo dele, dos eletrônicos e esquece da vida. Quando a criança fica entretida com os jogos virtuais, ela acaba se isolando. E quanto maior o tempo diante dos aparelhos eletrônicos, menor é a disponibilidade para a interação social e a prática de atividades lúdicas, importantes para o desenvolvimento mental e físico. Segundo esta psicóloga, a obesidade infantil é uma das consequências do uso exagerado da tecnologia durante a fase de crescimento. É evitar que a criança passe a tarde inteira no computador jogando, tá? Ela tem que fazer as atividades da escola, ela tem que fazer uma atividade física, talvez até socializar um pouco com os colegas no playground do prédio. Nesta escola, uma das regras é não permitir o uso de aparelhos eletrônicos na hora do recreio. Em vez de tablets e smartphones, as crianças participam de brincadeiras com bola e corda. Com apenas sete anos, a turma de Rafael parece que já entendeu o motivo da diversão. Com brincadeiras lúdicas, eles trabalham os movimentos corporais, as emoções e desenvolvem valores como coletividade e companheirismo. É legal brincar mais com os colegas, não sozinho. Na turma de nove e dez anos, a brincadeira já começa na escolha dos times. Isso! O que? É sério! Estar longe dos aparelhos eletrônicos na hora do recreio tem mudado a rotina dessas crianças. Para a Tainá, jogos e aplicativos não são tão interessantes como as brincadeiras com os colegas. É mais legal você ficar brincando com os amigos, se divertindo com eles, do que você ficar no seu iPad, no seu tablet, no seu celular. A tecnologia é mais uma linguagem. A gente não pode excluir, tem que incluir. Mas a gente não pode perder de vista a importância, o lugar da infância, a importância da brincadeira na vida das crianças.